O terceiro filme do Venom da Sony finalmente chegou aos cinemas e desde então tem sofrido muitas críticas e alguns poucos elogios. Talvez um dos motivos para isso tenha a ver com a expectativa dos fãs da Marvel de ver, quem sabe, o Homem-Aranha aparecendo durante a trama e se conectando com o universo onde vive o Eddie Brock de Tom Hardy. Também existia uma grande expectativa sobre o vilão Nu, que segundo rumores poderia retornar em Homem-Aranha 4. Mas afinal, Venom The Last Dance deixou algum gancho para isso vir a acontecer? E o filme é tão ruim quanto tem se falado por aí? Bom, pode ficar tranquilo porque eu já assisti Venom 3 lá nos cinemas e agora a gente vai responder todas essas dúvidas. Vamos também passar um pouco pelos pontos positivos e negativos do filme e tentar entender o que poderia ser diferente. Aí é claro que eu vou falar das duas cenas pós-créditos que estão presentes dentro desse filme e conversar um pouco aqui com vocês e ver se tem alguma conexão com futuros filmes. Então já chega nesse vídeo fazendo aquele ritual padrão, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelaz e vamos junto para mais um vídeo. Nos últimos dias a internet foi tomada por comentários sobre o mais novo lançamento da Sony Pictures, Venom The Last Dance. É bem verdade que boa parte dessa opinião tem detonado completamente o terceiro filme do Sibionte. Mas olha, se eu fosse você, eu não tiraria conclusões precipitadas sem ter ido ao cinema. Parece que vai ser aquele típico filme que vai ter uma enorme galera que odeia, mas vai existir sim aquela parcela de fãs que gostam do filme ou que pelo menos se divirtam vendo ele. E eu tô dizendo isso justamente porque esse foi o meu caso. Sim, eu sei que Venom 3 não é nem de perto o que nós fãs sonhávamos para o personagem e que a gente gostaria de ter visto nesse filme solo. Porém, quem assistiu as primeiras partes dessa trilogia já deveria saber o que esperar de Venom 3. Então, em resumo, sim, esse filme é ainda mais galhofa do que os dois primeiros. Dito isso, esse é mais um filme de vilões do Homem-Aranha produzido pela Sony. Se pensarmos bem, a maioria desses filmes eles ficam bem lado a lado em quesito de qualidade. O que diferencia realmente é o gosto pessoal de cada pessoa. É por isso que no caso de Venom 3 tem muita gente falando que é o pior filme da franquia, mas ao mesmo tempo tem uma galera considerando ele melhor que os anteriores. Então vamos lá, rapaziada, vamos começar falando dos pontos fracos de Venom 3 que honestamente, na minha opinião, poderiam ter melhorado bastante. Se liga então porque agora eu vou me aprofundar no filme com spoilers, então fica avisado, tá bom? O primeiro que eu gostaria de falar e que pessoalmente me frustrou bastante foi o Toxina. Esse poderia ser um bom antagonista dentro da trama, mas a Sony conseguiu tornar ele um dos personagens mais esquecíveis de toda a franquia. A coisa já começou errada a partir do momento que mudaram a cor do Toxina dos quadrinhos que é um vermelho com detalhes pretos. Já em Venom 3Dance, o Toxina possui uma tonalidade esverdeada. Nossa, não combinou nada, nem um pouco. Talvez, sei lá, a explicação pra isso é que, ah, não vamos deixar ele vermelho porque lembra lá do Venom o tempo de carne e piscina? Pois é, o carne e piscina, ele é vermelho. Então vamos dar uma alterada nisso pra não deixar tão parecido, né? Os produtores devem ter olhado pra isso e ter chegado a essa conclusão. Tanto é que depois a trama vai passando e vai aparecendo vários outros simbiontes e esses simbiontes, cada um deles, tem a sua cor característica justamente pra fazer essa diferença. Mas mesmo assim, nossa, Sony. De verdade, eu gostaria que tivesse mantido o visual clássico do Toxina. Dava pra fazer igual. O Toxina aí é vermelho e preto, cara. Ah, isso daí é um negócio frustrante. Isso daí realmente bateu aqui no coração. Só que a aparência me incomodou e incomodou. Mas não foi a única coisa, não. A forma com que ele foi mal explorado também dá raiva só de lembrar. Ele basicamente fica o filme inteiro aprisionado dentro de uma base secreta e o pior, o cara vira uma espécie de guru dos outros personagens. O Toxina nesse filme é basicamente o artifício que a trama acaba usando pra fazer com que seja explicado o que é o córdex. Ah, Eric, mas pera aí, acho que você tá exagerando, né? Em algum momento, o Toxina, ele deve sair da prisão. E aí o negócio fica brabo, né não? Ah, o Toxina, ele realmente consegue sair da prisão e até chega a lutar. Mas adivinha só, ele não dura nem um minuto. Nem um minuto de... Meu Deus, véi. Meu Deus. Só de lembrar, a Sony conseguiu pegar um dos personagens, um dos simbiontes mais legais dos quadrinhos e transformou ele em um completo lixo. Um lixo verde. E o pior de tudo é olhar pra isso e comparar com o tempo de tela que Venom 3 dá pra personagens aleatórios que a gente nunca tinha visto antes. Quem por acaso estiver no cinema e, sei lá, for no banheiro por um minuto, quando voltar, já vai ter tipo visto uns dois ou três personagens novos. É bem verdade que algumas dessas pessoas até servem como hospedeiros dos simbiontes na batalha final. Essa, aliás, é uma parte que eu até achei interessante. O visual dessa família do Venom ficou bem parecido com o que é dos quadrinhos, tirando uma ou outra cena com o CGI mal feito, mas, é, eu gostei do que foi mostrado. Essa cena na qual a gente tem, onde todos os simbiontes se juntam pra lutar contra o monstrão que tá lá enfrentando o Venom, é tipo, uma das poucas cenas de ação que tem no filme. O que é uma pena, porque se a gente tivesse outros momentos de ação na qual a gente conseguia ver o Venom ou até outros simbiontes lutando, talvez a avaliação da galera subisse mais. Venom The Last Dance se segura muito mais em piadas e momentos de despedidas entre o Ed e o Parasita Letal. Aliás, pra mim, boa parte das cenas de comédia do filme até que funcionam. Mas é importante eu levantar aqui que teve um detalhe na minha experiência. Eu fui assistir o filme dublado, e o dublador é o Guilherme Briggs, o cara manda muito bem. O cara é um baita dublador, tem um tom de comédia muito bom, e isso deve ter ajudado a melhorar a minha experiência. Então pode ser que na versão original as piadas não funcionem tão bem como funcionou pra mim. Ou talvez seja aquilo que eu acabei de dizer aqui, vai depender muito de pessoa pra pessoa. Pra mim, esse tom mais cômico acaba deixando o filme mais leve e divertido. Dito isso, galera, agora a gente precisa falar de um ponto muito importante dentro de Venom 3, que é a introdução do Nur. Esse que muitos fãs consideram um dos vilões mais interessantes dos quadrinhos recentes da Marvel. Sendo assim, era meio óbvio que ele não seria derrotado nesse filme, certo? Bom, é... mais ou menos. De fato, o Nur nem sequer chega a entrar em ação. Até porque ele só fica lá em Cleitar. Porém, é dito durante o filme que o grande plano desse vilão é recuperar o Córdex, e assim poder se libertar e causar o caos em todo o universo. Tá, pra você que não assistiu o filme e tá se perguntando o que raios eu tô falando, é basicamente o seguinte. O Córdex é um tipo de chave capaz de libertar o Nur da prisão na qual os simbiontes colocaram ele. Pelo que foi dito no filme, o Córdex, ele surgiu a partir do momento em que um simbionte salva o seu hospedeiro da morte. Basicamente, é como se eles virassem um único ser. E quando isso acontece, um Córdex é criado dentro deles. No caso, o Venom adquiriu essa chave no momento que traz o Ed de volta à vida, lá naquela batalha final lá do primeiro filme deles. Então aqui, em The Last Dance, o Nur manda uma criatura até a Terra para ir atrás desse Córdex. Aliás, no filme, é confirmado que esses seres são uma adaptação dos Xenófagos, ou Xenofages. Essas criaturas, elas também existem nas histórias em quadrinhos do Venom, só que dentro do filme, eles acabaram ganhando um destaque maior. Afinal, esse Xenófago é meio que o vilão principal da trama, o que eu vou dizer aqui pra vocês que, olha, é frustrante, mas é até que legalzinho, porque ele é bem difícil de matar. O bicho é complicado mesmo. O que acontece é que para impedir que o Córdex caia nas mãos erradas do Nur, e assim o vilão fique livre, é necessário que uma das partes da simbiose perfeita morra. No caso, ou o Venom ou o Ed tem que acabar morrendo, para que sim, o Córdex deixe de existir. Isso, inclusive, é um detalhe que a gente já comentou bastante aqui no canal, já trouxe vídeos, né, falando sobre essa possibilidade, e ela realmente veio a acontecer. Tinha esse negócio, né, vai ser o Ed ou vai ser o Venom que vai de arrasto pra cima. E no final das contas, acabou sendo o Venom. Eu, particularmente, até achei bem interessante a forma que o Venom, ele consegue absorver todas aquelas criaturas, segurar elas, para que assim o seu sacrifício possa ser feito. Nessa cena, deu pra ver que o Venom realmente é um simbionte muito mais forte do que os outros que apareceram na batalha final. O que me incomodou é justamente ele não ter feito mais nada durante a história. Esse é um filme do Venom em que o Venom praticamente não entra em ação. Ele passa a trama toda fugindo, e é só nesse finalzinho que vemos um pouco mais das habilidades dele em combate. De qualquer forma, esse sacrifício do Venom acaba derrotando indiretamente o Nu. Eu digo isso porque agora o Córdex não existe mais. Sendo assim, o vilão não pode ser libertado. A não ser, é claro, que um outro simbionte faça isso de salvar seu hospedeiro da morte, e assim crie um novo Córdex. E é aí que entramos na primeira cena pós-crédito de Venom The Last Dance. Na primeira, vimos o Nu mandando aquele combo de frases clichê de vilão, prometendo que vai escapar e que todos vão sentir a sua ira. Aliás, vale ressaltar que é mesmo o Ant-Serkis que dubla ele no filme, coisa que eu já tinha falado aqui em outros vídeos no canal. Porém, o visual do Nu é completamente CGI. E nem pra fazer a captura de movimentos fizeram, cara. Oh, como assim? A Sony não quis gastar em nada. Fez um efeito lá de Playstation 5 e acabou. Talvez o Nu até volte em Homem-Aranha 4, e as sim, eles queiram gastar dinheiro com isso, e fazer com que o vilão tenha uma aparência melhor. Mas, putz, fazer isso nesse Venom 3 foi meio sacanagem. Eu falo justamente dessa forma, né? Talvez ele volte em Homem-Aranha 4, porque Venom The Last Dance não deixa nenhum gancho pro retorno dele. Nenhum. Pode até ser que a própria Marvel Studios tenha agido pra que não houvesse essa conexão entre os filmes. Até pra ela não se comprometer com esses filmes de qualidade duvidosa da Sony. Mesmo assim, esse conceito de códex pode voltar a ser mais explorado em Homem-Aranha 4. Até porque um fragmento do Venom ficou na Terra-meia ou meia, como vimos no final do Noy Home. Então, nada impede que essa simbiose perfeita também aconteça com o Peter Parker. Caso o Venom surja nesse outro universo e salve o Peter da Morte, isso poderia gerar um novo códex. Lembrem que antes do Homem-Aranha 4 estrear, a gente vai ter o lançamento de Avengers Doomsday. Então, essa seria a ocasião perfeita pra isso vir a acontecer. Sobre a segunda cena pós-crédito, vamos lá. A gente vê um cenário completamente destruído. O cenário da batalha final, no caso. Porém, sabe aquela cena do trailer em que os soldados capturam o fragmento do Venom? Pois é, esse frasco aparece na cena final e vemos uma barata caminhando sobre os escombros. Isso dá a entender que o Venom pode ter sobrevivido a partir daquele pequeno pedaço e então usando esse inseto como um novo hospedeiro para escapar. Se esse for realmente o caso, pode ser que ele se junte com o Venom novamente, mas aí o Noy vai ver que o códex voltou a existir e vai caçar eles de novo. Mas em resumo, pessoal, o Venom da Acidência tem seus acertos, poucos acertos, tem grandes erros, tem erros que me incomodaram muito, muito mesmo. Um deles que eu, na hora do filme, me incomodou profundamente é porque algo que foi estabelecido no primeiro filme, que é o negócio dos simbiontes não se conectarem com qualquer pessoa, tanto é que quando o Eddie invade lá a Fundação Vida, ele vê que vários moradores de rua estavam sendo servidas de cobaias para os simbiontes. Muitos deles não estavam sobrevivendo, porque o simbionte não se adaptava ao corpo do hospedeiro. E aí o Venom conseguiu se adaptar com o Eddie perfeitamente e tal. Nesse filme, né, o Venom da Acidência, isso é ressaltado. O Patrick Mulligan, ele tem uma certa rejeição no começo ao toxina, mas depois acontecem algumas coisas e tal, e o corpo dele aceita. Só que na batalha final, eles descaralham completamente. Eles simplesmente façam, ó, tá ligado o corpo compatível? Esquece essa parada aí. Vamos fazer com que personagens aleatórios se juntem com simbiontes aleatórios, e é isso, e dá super certa conexão. Caraca, mas vocês apresentaram nos filmes anteriores, ressaltaram nesse, e no final desse vocês cagaram tudo. É um negócio que realmente incomoda, rapaziada. Mas talvez você não ligue pra isso, talvez você se divirta com algumas piadas, vai lá, tire suas próprias conclusões, e é isso aí. Já assistiu o Venom da Last Dance? Então deixa sua opinião aqui nos comentários sobre esse filme. Vai assistir? Vai lá, assiste, depois volta aqui e comenta que eu quero muito saber. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!